Alô, 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 Nha Pobo Alô, 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 Nha Pobo Alô, 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 40 mil Deus E a paz de nos vida Ta lembra da setenta e cinco requeboxa e por mañan Toro, ta llova e pacanán Ta llova e naceu se ta uia o sinal O virus sente se to o binobirare Mocinho, a unholho, a má liberdade é grande Tal me carcabral, couturú se combatente Merece nos obriga o turu tempo e nos vira Alô, alô, alô Alô, Alô Yacouco Alô, 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 Alô Aguacateano O total sem independência pode ser parte de nossa bida Na tempo colônia, a força de nos povos de escravos Mariana, a corrente, manda pra Santomé Pra trabalhar o país Sem dinheiro, não bolso, sem roupa Vestir, o mal na luta de cabral Que soltano de corrente e dano Essa foi no site, abriu no boca, foi no paixo Alô, 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 Alô Yacouco Alô, alô, alô Aguacateano 40 anos de independência fosse parte de nossa vida Não te lembra cinco anos de jovem e setenta e cinco Quem estava na escola não está grita independência Gente grande na casa todo com medo Já sabe que eu sei que é independência Marcelo, Caetano, Flá, Cabo Verdeano Já ganha seu país Ai, tu gafou na cabeça, estouraricho Alô, 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 Cabo Verdeano 40 anos de independência fosse parte de nossa vida O povo de Cabo Verde não valoriza, não riqueza, não protege a natureza Cabo Verde, desilena, meio de mar É subimento na poupa, acima Europa, está na história 40 anos de independência, vive nos combatendo Não grita a liberdade, tudo vem por nossa vida Alô, 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 Cabo Verdeano 40 anos de independência fosse parte de nossa vida Na tempo colonial, ninguém que tinha essa riqueza já te apresentava Tapou a tudo na terra e nunca disfarça Eles pensavam a preto, mata, serviço ou para escravo Já tinha voz na raba, naquele que disse Mas independência é fazendo o homem livre Não tava aí onde que não gosta, volta a hora que não crê Não faze tudo o que ele que não sabe Alô, 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 Cabo Verdeano 40 anos de independência fosse parte de nossa vida Alô, 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 Cabo Verdeano 40 anos de independência fosse parte de nossa vida Alô, 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 Cabo Verdeano 40 anos de independência fosse parte de nossa vida Não tem nosso presidente, não tem nosso ministro Na nossa igreja, não tem nosso rei Não quer ter nada acima do homem livre Viva a independência, viva a liberdade Não tem nosso presidente, não tem nosso ministro Na nossa igreja, não tem nosso rei Não quer ter nada acima do homem livre Viva a independência, viva a liberdade Quarenta anos de independência, não grita Cabo Verde Viva Cabo Verde, viva Cabo Verde Amiga Cabral, ares que reprena Viva Luiz Cabral, Patrício Lembrou Que que nasce lá, viva combatente Viva, 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 viva Viva pra nossa terra, viva pra nosso povo Viva Cabo Verde, será de la praia Será de la praia, será de la praia Será de la praia, portão de Cabo Verde Viva, 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 viva Viva, 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 viva Passamara Vila Tarapá, Caliata São Miguel Viva, 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 viva Viva Cabo Verde, viva Cabo Verde Viva Cabo Verde, viva Cabo Verde Viva Cabo Verde, viva Cabo Verde Não tem nos presidentes, não tem nos ministros Na nossa igreja, não tem nos raí Não tem nada acima, homem livre Viva a independência, viva a liberdade Não tem nos presidentes, não tem nos ministros Na nossa igreja, não tem nos raí Não tem nada acima, homem livre Viva a independência, viva a liberdade Quarenta anos de independência, não grita Cabo Verde Viva Cabo Verde, viva Cabo Verde Viva Cabo Verde, viva pra nossa terra Viva pra nosso povo, viva a nossa carteira Viva, viva, viva Quarenta anos de independência, não grita Cabo Verde Livre Viva, viva